O que que é isso, meu? Acabou. Acabou. Não, chega. Já tomou uma latinha, tá ótimo. O que que é isso? Por que? Isso aí é exploração no ar. Exploração no ar. Se já tomou uma, tá bom, não é isso, vovô? Mais tarde, se sair gol, a gente comemora. Se não sair gol, fica tranquilo. Exploração. Chateado depois da exploração. A cara dele depois da exploração. Falando assim, isso aí é gol, né? Ó, até deitou pra concentrar, pra rezar pro gol, as mãozinhas lá, ó, de quem tá rezando. Tá zero a zero, pra qualquer um que marcar, nós vamos tomar. Eu vou te dar um beijo, bicho. Eu vou te dar um beijo. Uh, levantou, hein, Caio? Se eu fosse, você saiu com ela. Fila abertinha. Por fim, ele vazou, ficou com medo. Ah, lá, voltou, voltou. A boca aí é quente. É, ele falou, não dá, não. Mas eu vou levar a cerveja gelada lá pra ele, vai congelar. E aí, eu vou levar a cerveja gelada lá pra ele, vai congelar.